Ninguém está tudo aqui o Bom Dragão e Sousa para mais um episódio de Vamos Jogar Yeah! Desta vez é um Vamos Jogar! Puxar o 4 E que basta acharem? Só os 3 primeiros ações let's try Again! Not a Hero! Again! Só o parque que não estou a gravar depois de começar a missão Portanto isto está a qualquer coisa O tanque de Estelera Há aqui as igrejas azuis que são deixadas Vou morrer outra vez Up in Smoke Há para aí umas caixinhas Eu nessas caixinhas tenho que estar lá um bocadinho que é para ativá-las E depois de ativar as caixinhas Explodem Têm que explodir 34 E há aqui uns gaios que estão de azul Este aqui do lado direito em baixo É um colete E digamos que não dá para... Combeiram? Não dá para fazer o slide Não dá E não dá para fazer o slide Então tem que andar sempre a subir as 6 escadas E ouvem sempre que o de cima não adentra de nada Não tem nada para fazer. Tem aquela coisa e tal mas não adianta a grande coisa. Mal tiro. Música Música Desculpa! Música 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 Olha, já não deu. É por isso que eu estou a descer isto super rápido e deixei uns lá em cima. Porque o que quer buscar aqui é abrir porta. Antes que eles movam. O drill shot é fixe que basta um tiro e eles movem. Ai ai, e agora de vez em quando aparecem uns atrás de mim. Vamos lá. Oh, olha, olha! Por aí dois em baixo e dois em cima. Qual é o... mas não nos vem. Que é isto azul? Power shot. Que truta! Que bom, não sei que a semana. Destrói de ganja. A ganja. Estão destruídos porque atirei uma ganjada, ainda há pouco não sei se se lembra. E aqui é pronto, experimentou. A única maneira de fazer isto aos azuis é mesmo por trás só. Vamos lá para direita. Vamos lá para direita. Vamos lá para ir. Vamos lá para ir. Vamos lá para ir. Já é tanto. Vamos lá! Bom trabalho, Steel! A CIDADE NO BRASIL Boa conversa, boa conversa, sim senhor Next mission Getos Blaster Hunt the Rubies é o... já estou a perceber Hunt the Rubies é... é o café onde eles vão Approval rating, 20% Jesus Stanley tipo do... 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 o Stanley Paradox O jogo Tá fixo o... as referências E eu gosto que o Steve Que é super agressivo Tem sotaque canadiano Hi mate Hi mate Done Um posto de ataque Tome Geto Blasters Tome Fechivo isto É sim Isto não tem tempo portanto posso ir devagar nas calmas Ah não tem tenha É que agora em... é menos de 50 segundos Tudo posta Está ali outra boombox Difícil matar aquele Difícil matar aquele No Sabe com o que ele passou de Caitlin McGrel Ok Moko Doop M됐ou É que... paired 민 partid Ei, eu me permito! Você me matou, mate! Faz o que, mate? Você me matou! Você me matou! Olha, eu matei sem saber. Portanto, a cena de tempo é a única coisa que não vou recusar a fazer. Isto correu... Incrivelmente, razoavelmente bem. Ui, como é que ele ainda está a abrir? Está ali um hostage. Está ali um hostage. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não! Não! Não morreu aquilo, ó. Que... Que cena. Parece que o único que eu consegui fazer é mesmo... Os dois... Os dois... As caixas de música. Se conseguir! Está aqui o póster. Então não. Vamos embora. Esquecido! Você está, gente! A C importantidade. Não se fizesse! Oh... Dá para olhar ali em cima. Ou melhor, é mais ou menos a meio do lado direito. Só que está ao contrário. Hunts. Rubies. É o café Ok Ok Foi um episódio interessante este E pronto E ficamos por aqui Acho eu Neste let's play E lembrem-se Não façam hoje Têm tempo de fazer amanhã Hasta E aí E aí